E aí galera, tô aqui de volta pra mais um tutorial, uma videoaula Deixa eu fechar aqui o papel de paleta que eu peguei Bom, essa vez vai ser de Serenity Hill 5, né? Roman Kong, alguma coisa assim Bom, eu não joguei pra Play 2 É outro, mas esse aqui parece o melhor, né? Bom, eu baixei ele, daí joguei nisso, parece que dá bastante medo Pra quem gosta aí desse tipo de jogo Bom, pra começar aí, se inscreva no meu canal Agradecer aí os 18 inscritos Agradecer muito aí Vou tá respondendo aí todos os comentários, tudo que possível aí Bom, é isso aí, se vocês puderem se inscrever Bom, aí pra começar, o jogo tem 2,9 GB 3,2 GB 3,2 GB 3,92 GB É pequeno, tá? Preciso de uma plaga de vídeo boa Bom, vocês vão clicar em obter esse torrent Iniciar o aplicativo, tá? E eu não vou fazer nada Porque eu já tenho aqui no torrent O torrent é um programinha básico Que vocês vão precisar Pra você qualquer jogo aqui, ó Um, 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 um Um, 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 um você vai ver aqui o setup tá você vai ver aqui um scripts sim ele vai ver isso aqui ó que dá next a pasta não ser instalada next 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 e tal bom esse é um jogo muito bom um bom gráfico e o que eu consegui aqui né então eu vou debaixei não precisa de crack não precisa de motor não precisa de mudar a imagem tá então isso aí é uma vantagem boa e pra vocês aí a fim de baixar vale a pena parece ser um jogo muito bom eu sei como esse aí então vou dar uma pausa aí e já volto voltei aí galera bom depois finalizado deixe marcado aqui e dê um finish pronto o jogo tá fechado né aí ele abriu aqui merda acho que o jogo abriu é abriu mas já vou dar uma fechada aqui o jogo tá funcionando pela frase perfeitamente perfeitamente né eu vou dar uma visa aqui antes de é não precisa não precisa não precisa não precisa não precisa não precisa nem do crack bom deu deixa eu fechar o jogo aqui caso quando você for abrir o jogo aqui tá aí não você quer ir com o botão direito e executar como administrador sim senão provavelmente ele vai dar um aviso que parou de funcionar tá bom é isso aí galera espero que tenham gostado e até a próxima tchau